Ministro do Transporte e da Comunicação, Zé Agustino da Silva, o processo de construção de Rona Croma 2, daudão na Ojela, não se finaliza e a fula na Agustina. Rona Croma 2, bem-vindo ao Timor-Leste, se houver operação para o município. Zé Agustino, o assunto foi em audiência comissão e se trata de assunto de infraestrutura. E se houver quinta semana. Rona Croma 2, bem-vindo ao Brasil, a construção de Rona Croma 2, a construção de Rona Croma 2, a progresso, o processo de Rona Croma 2, a China e a China. E o plano de Rona Croma 2, a Rona Croma 2, a Rona Croma 2, a construção de Rona Croma 2, a Fula na Agustina. Tanto Rona Croma 2, a Rona Croma 2, a Timor. Então agora temos que antecipar. Logística. Logística, quando está, agora está a criação. Agora política tem que atuar. porque a linha marítima é a parte norte do sul, pode facilitar e ter populações que são os municípios de Manatuto, Baucau, Los Palos, Viqueque, Sámen e Suai. Orçamento nebegastaba construção Rona Croma 2, né? O montante basic token Sanoluresin Lima, mais o governo Timor-Leste, no euro token hito, mais o governo Alemanha. Gasparinha de Souza, Tito Livio, Ziemén.